Primeiro eu tenho que começar dando aqui agradecimento, um agradecimento grande para todos os nossos clientes principalmente os que tiveram seus equipamentos subtraídos nesse roubo que teve aqui, nesse furto que ocorreu na Game Tech Zone todos os nossos parceiros, os nossos amigos, pessoal da polícia militar, pessoal da polícia civil também que está muito engajada em recuperar esses equipamentos e os produtos da loja que foram subtraídos aqui no dia que foi feito esse furto aqui na Game Tech Zone, no dia 23 de abril, no sábado a ação começou às 18 horas aqui na Game Tech Zone e esse furto teve consequências estratosféricas aqui para a nossa empresa a polícia fez sindicância, teve acesso a câmeras dos vizinhos, eles já estão investigando fizeram perícia, veio o perito, papiloscopista para pegar digitais para ver se consegue chegar até os bandidos que fizeram esse furto aqui e outra coisa, todos os nossos clientes que tiveram os equipamentos subtraídos foram 121 equipamentos, eles já foram comunicados a gente fez um comunicado formal através de e-mail para todos os clientes também estabelecemos aí um canal direto para que os clientes possam conversar com a gente saber quais serão os próximos passos a partir de agora mas no primeiro momento a gente precisa confiar no trabalho da polícia esperar o inquérito, esperar o inquérito policial transcorrer a gente torcer para que a polícia consiga fazer um bom trabalho e recuperar todos esses itens então eu queria fazer um pedido até para os clientes, como todos já foram comunicados que não precisa usar o site do reclame aqui, por exemplo, para reclamar a respeito do ocorrido porque a gente já estabeleceu o contato direto com eles a gente já informou tudo o que aconteceu então a gente está se manifestando publicamente também então a única coisa que a gente quer é resolver isso o mais rápido possível a gente já fez o inventário de tudo que foi subtraído eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista, um link para duas listas uma dos equipamentos que foram subtraídos com seus respectivos números de série e por isso a gente pede também para todo mundo compartilhar o máximo dessa planilha, dessas informações entre os grupos, entre amigos, logistas também por favor, fiquem atentos porque se vocês receberem ou tiverem contato com esses equipamentos ou algum equipamento que você identifica como sendo produto do furto que foi ocorrido aqui na Game Tech Zone eu peço por favor isso foi instrução da própria Polícia Civil que é para ligar no 190 e chamar a polícia e também aqui na descrição tem um outro link também onde consta todos os itens da nossa loja que foram furtados foram mais de 300 itens da nossa loja que foram furtados e os equipamentos da assistência os equipamentos da loja que foram subtraídos são 34 consoles aí tem mais de 250 jogos que levaram entre alguns acessórios também esses aparelhos da loja a gente não tem o número serial deles guardado aqui mas todos os aparelhos tinham o selo da Game Tech Zone então os que ainda estiverem com o selo vai ser de fácil identificação e eu tenho aqui o... eu queria abrir para vocês qual foi o tamanho desse prejuízo da Game Tech Zone o total de produtos da loja que foi subtraído 79 mil reais 79 mil, 25 reais e 48 centavos os equipamentos da assistência técnica esses 121 equipamentos que foram que foram subtraídos a gente tem... fez uma estimativa que pode variar entre 180 mil e 200 mil reais e como a gente faz compra também de clientes aqui a gente compra usados para poder vender e a gente compra equipamento dos clientes e firma um compromisso para fazer pagamento o pessoal sabe que a gente compra e quem quer receber em depósito em conta a gente faz um compromisso de até 30 dias depositar na conta hoje pelo menos o que está em aberto é 16 mil e 75 reais e a grande maioria desses itens foram subtraídos no furto que ocorreu e o pessoal tem falado também, comentado de cobertura de seguro o que que ocorre? nenhuma seguradora cobre equipamentos de terceiros não existe isso, eu nunca encontrei seguradora estou há 18 anos trabalhando com a Game Tech Zone a gente tem seguro, mas seguro especificamente para esse tipo de... não tem cobertura a cobertura se aplicaria aos equipamentos da loja a produtos da loja caso não fossem equipamentos nas condições que a gente está que são equipamentos usados que a gente adquire de clientes a gente pega consignação também então para esses equipamentos também não se aplica seguro o seguro só se aplicou nesse caso para poder cobrir a questão do arrombamento esse tipo de coisa que aconteceu muita gente tem entrado em contato com a gente e outros parceiros também, influenciadores tem feito vídeo aí para poder nos ajudar principalmente a divulgar o que aconteceu e muita gente tem entrado em contato direto comigo também além de falar com essas outras pessoas de arrumar um jeito de poder ajudar a gente nesse momento o que que eu posso falar para vocês? primeiro que o nosso site já se restabeleceu porque a gente já colocou os produtos porque a gente teve que fazer um inventário para saber o que tinha sido subtraído então a gente preferiu tirar todos os produtos do site só que agora que a gente já conferiu todo o estoque a gente já subiu os produtos de volta para o site então quem puder nos ajudar olhando lá no site se interessa algum tipo de produto e comprar se quiser algum desconto vê que alguma coisa está num preço assim que não é convidativo manda um e-mail para a gente no loja arroba gametechzone.com.br que o café e o gaúcho certamente vai aplicar um desconto para vocês e mandar o link para vocês adquirirem o produto e tem gente também falando para doar equipamento para a gente então quem estiver interessado em fazer doação de equipamento para a gente entre em contato comigo no meu e-mail que é o alex.gametechzone.com.br e claro né a parte afetada grande aqui que foi nossa assistência técnica o que eu tenho para pedir? tragam seus equipamentos para consertar aqui na Gametechzone ainda mais agora que como foram subtraídos a grande maioria dos equipamentos 121 equipamentos os técnicos aqui ficaram com bem menos trabalho do que eles tinham antes de acontecer isso e uma coisa também que pessoal que já é cliente nosso é claro que eu não vou pedir isso para quem nunca fez nunca para quem não é um cliente satisfeito da Gametechzone você que já consertou seu videogame com a gente você já comprou o produto nosso e você gostou da experiência avalia a gente lá no Google procura por Gametechzone no Google faça uma avaliação lá da Gametechzone de como foi a sua experiência porque isso ajuda bastante principalmente quando as pessoas estão procurando por loja de games para fazer compra ou até assistência técnica para consertar porque isso ganha relevância na hora que as pessoas fazem a busca lá no Google para poder solicitar serviço ou até adquirir produto ou vender usado ou até descobrir a respeito do curso de assistência técnica de games que a gente tem também bom e ainda falando dos técnicos os técnicos aqui eles são todos terceirizados na Gametechzone eles trabalham como pessoa jurídica e o rendimento deles provém exclusivamente do reparo dos equipamentos e o valor dos equipamentos que estavam pronto antes do furto ou seja, que já estavam prontos assim para a cliente retirar estava perto dos 15 mil reais e com a subtração desses equipamentos e a indefinição se a curto prazo a polícia vai conseguir restituir esses equipamentos ter êxito no trabalho da polícia os técnicos vão ter a renda muito comprometida e eu também vou acabar tendo bastante dificuldade para poder honrar os outros compromissos aqui da empresa porque tem vários compromissos financeiros a gente tem 16 pessoas na equipe além disso tem conta de aluguel todos os custos que uma empresa tem no caso aqui é a operação da Gametechzone mas como a nossa necessidade é imediata e muita gente pediu então eu vou deixar o meu Pix aqui na descrição do vídeo que é o meu Pix mesmo para o pessoal poder colaborar do jeito que quiser vai ser de grande ajuda e está sendo muito difícil porque além de tudo que está acontecendo a gente se sente como a nossa dignidade tiver sido muito afetada está sendo difícil para todo mundo aqui lidar com essa situação e eu sei o tamanho da minha responsabilidade com todas essas pessoas envolvidas aqui na Gametechzone mas eu tenho muita fé que a gente vai superar tudo apesar de toda essa dificuldade então mais uma vez pessoal eu agradeço de coração todo mundo eu não esperava que nesse momento tanta gente ia se solidarizar com a gente aqui com a nossa equipe com tudo que está acontecendo então é isso mais uma vez eu agradeço em nome de todos os colaboradores da Gametechzone e espero contar com a ajuda de vocês nesse momento difícil e torcer aí para que se Deus queira esses equipamentos sejam recuperados então é isso pessoal um beijo no coração de vocês mais uma vez muito obrigado e claro né que viva Cristo Rei então é isso e aí